Isso que eu tenho aqui na minha mão é o SF Memory Cassette, um cartucho que pode ser gravado ROMs dentro dele, até aí nada demais né, se não fosse por um pequeno detalhe, ele é oficial da Nintendo, era a própria Nintendo com seus servidores online que gravavam jogos dentro dele, ou seja, esse aqui é um Everdrive oficial da Nintendo, mas como será que isso foi possível? Qual foi a empresa que convenceu a Nintendo a entrar nesse projeto? Como será que funciona esse cartucho e como que eram gravados as ROMs? Será que esse cartucho fez sucesso aqui no Japão? Por que será que acabou? São muitas questões né mano? E nós, eu e você, vamos descobrir juntos tudo isso e muito mais, e vai ser agora, então, bora! O que é que é que é que é isso? Para a gente poder entender bem o que é esse, entre aspas, Everdrive oficial da Nintendo, precisamos saber algumas informações importantes, principalmente da história da Nintendo, em relação às suas mídias usadas no seu videogame anterior, o Famicom, o Nintendinho japonês. Quando o Famicom foi lançado aqui no Japão, em 15 de julho de 1983, claro que sua mídia principal eram os cartuchos, as famosas fitas de 60 pinos, e foi um sucesso estrondoso, algo que até então não se havia visto em lugar nenhum, só que no meio desse caminho havia um problema, a matéria-prima. E eu vou ser bem resumido para você entender, as matérias-primas para os componentes eletrônicos, como silício, por exemplo, tiveram um boom de consumo no final dos anos 70, e com esse consumo, várias empresas que exploravam esses recursos, começaram a aparecer, inundando o mercado dessa matéria-prima. No início dos anos 80, a oferta desse material foi tão grande, que o valor despencou, despencou tanto, que essas empresas que exploravam essas matérias-primas, começaram a falir. E aí começa a crise, pela falta desses produtos, que são as principais matérias para a fabricação de qualquer circuito integrado, sejam placas de computador, de impressoras, e também cartuchos de videogame. Com a escassez desses materiais, a Nintendo não poderia deixar sua maior joia se perder, a alternativa foi criar um Adion, que utilizasse outro tipo de mídia, que precisasse de menos matéria-prima. Aí surge o Famicom Disk System, um leitor de disquete que era encaixado na entrada do cartucho, e o leitor de disquete ficava assim, embaixo do aparelho. Isso, sem dúvida, trouxe vários benefícios para a Nintendo. Os disquetes eram mais baratos, a gravação poderia ser feita mais rápida, com equipamentos descentralizados. Ou seja, poderia ser feita em qualquer lugar, que tivesse um aparelho de gravação de disquete. Claro que a Big N criou seu próprio disquete, e consequentemente, criou um mercado em torno desse disquete. Havia máquinas, tipo uns quiosques, que gravavam o jogo que você quisesse na hora. Claro que não tinham as labels e as capinhas, como num disquete gravado para um jogo específico como estes. Mas na época, eu sinceramente duvido que alguém pensasse nisso. Até haviam cores diferentes para identificar os jogos gravados dos jogos de fábrica, digamos assim. Claro que esses disquetes tinham uma trava física, para poderem ser identificados pelo Famicom Disk System. E a trava era o próprio nome Nintendo escrito no disquete. Se olhar bem de perto, dá pra ver que as letras têm profundidades diferentes. Algumas são mais vazadas que as outras. Aí você vai me dizer, que beleza isso. Então tá tudo certo, problema resolvido. Não. Esse sistema tinha alguns problemas. O primeiro problema era algo oficial. Ou seja, criado pela própria Nintendo. Esses disquetes poderiam ser regravados em cima de outros jogos. Até a fita se desgastar. E não gravar mais nada, ou corromper os dados. Tem jogos que na label e na caixinha tá escrito, sei lá, The Legend of Zelda. E quando você coloca no Disk System, tem um jogo de... Corrida de Cavalo? Era possível. E é possível com os jogos de Disk System usados até hoje. Outro problema foi a pirataria. Aqui no Japão se ouve pouco a respeito disso. Mas na época, não se tinha muito o conceito de oficial ou não oficial. E a trava física do disquete, você viu que era bem simples, né? Tudo isso somado, e ao mercado de matérias-primas, de componentes eletrônicos que havia se estabilizado. Acabou deixando o Disk System de lado. E com o tempo, ele foi esquecido. Mas o conceito do que seria o SF Memory K7 estava implementado. Uma curiosidade, é que com o fim do Disk System, muitos jogos ficaram restritos ao acessório. Como por exemplo, o Super Mario 2 japonês. Conhecido como The Lost Levels. Ou o primeiro The Legend of Zelda. Isso, claro, aqui no Japão, né? Para contornar essa situação, foram relançados alguns desses jogos também em cartucho. Como é o caso desse The Legend of Zelda. O Mario 2, infelizmente, na época, ficou apenas no Disk System. Sendo relançado apenas na coletânea do Mario para o Super Nintendo. Provavelmente, o Disk System tenha sido inspiração para o Professor SF. Uma copiadora de ROMs. Que fazia uma cópia do jogo, que estivesse inserido no seu slot lateral. Esse acessório ficou conhecido, graças àquela famosa foto do ator Jack Chan. Jogando Super Nintendo com um acessório desse. Mas, mas deixa isso pra lá. Que é assunto pra outro vídeo. Vamos manter o foco isso aí. Vamos manter o foco. Pronto. Já temos a base para entender, de onde veio a ideia do SF Memory K7. Agora, a pergunta é... Como surgiu esse raio de fita? Como você deve saber, aqui no Japão, existem muitos combines. Praticamente, um em cada esquina. Os combines são as lojas de conveniência, que funcionam 24 horas por dia. Lá, é possível retirar dinheiro, comprar bebidas, comidas, mangás, revistas, doces. Até action figures e colecionáveis em algumas promoções. Ingressos pra shows e eventos, etc. Existem várias franquias de combine aqui no Japão. Family Mart, 7-Eleven, Mini Stop, Lawson, etc. E mais especificamente, o Lawson queria fazer uma parceria com a Nintendo. Que seria nos moldes daquilo que foi o Disk System e seus disquetes. Só que com algumas mudanças. Em vez de kiosques da Nintendo, se usaria as máquinas automáticas desses combines. Te explicando melhor, cada franquia de combine, possui uma máquina, que é possível fazer vários serviços. Imprimir boletos, ingressos de shows e eventos, por exemplo. Olha só, o ingresso do parque do Mario, eu imprimi por uma dessas máquinas. No caso do Lawson, o nome dessa máquina é Loop. Nessa máquina, seria instalado um aparelho, que lembra bastante o Super Famicom. Tem até um slot de cartucho, como você pode ver. E em vez de disquetes, se usaria os cartuchos. Mas um cartucho específico e modificado, que é regravável. E é exatamente esse cartucho aqui, o SF Memory K7. E do lado direito, tem outro espaço para o cartucho do Game Boy. Então não existia apenas o cartucho do Super Nintendo. Tinha também o Everdrive do Game Boy. Melhor que te mostrar fotos, é você ver um vídeo desse equipamento funcionando. O comercial do SF Memory K7, mostrava crianças chorando. E uma delas, agradecendo pelo esforço de todos os demais. E mostra esse menino, indo a um Lawson. Encaixando o cartucho nesse equipamento, que a gente acabou de ver. A Nintendo, no dia 26 de setembro de 1997. Lançou uma nota oficial de imprensa, no seu site. Anunciando esse serviço, e batizando de Nintendo Power. O comunicado dizia, que seria um serviço online, de regravação de jogos. Que começaria, no dia 1º de novembro. E com um teste em Tóquio, a partir do dia 30 de setembro. E que a regravação, seria nas lojas Lawson. Explica também, que os combines, não necessitariam de estoque. Nem de exibir os jogos. Já que tudo seria feito, através do terminal loop. E que seria uma forma simples e barata, de regravar jogos, a partir da fita memory cassete. E terminava a nota, dizendo, que o serviço online, incluia jogos clássicos do Super Famicom. E citava, Super Mario Collection, F-Zero e Fire Emblem. E ainda complementava, que o catálogo, aumentaria no ano seguinte. Além de citar, o número expressivo, de 17 milhões de consoles no mercado. Esse era o número de vendas, do Super Famicom, o Super Nintendo japonês, aqui no Japão. Aí, claro que você vai me dizer. Isso, eu entendi. Mas tem uma coisa, que não se encaixa muito bem. A Nintendo, é tão protetora, das suas marcas. Como ela permitiu, uma fita que gravava, e regravava seus jogos. É, realmente é uma questão, bem interessante. Conhecendo a Nintendo, que a gente conhece hoje, né? Mas vamos responder, vamos lá. Em 1996, o Nintendo 64, já estava no mercado japonês. E como eu falei, existem combines, em todos os lugares. O Lawson, queria vender exclusivamente, os jogos de Super Famicom. Que é o Super Nintendo japonês. Que era um videogame, que entre muitas aspas, muitas mesmo, estava ultrapassado na época. Pelo menos, eles achavam isso, né? Se eles viessem, para o longínquo ano de 2024, não pensariam assim. E isso seria algo benéfico, para ambas as empresas. O combine, venderia algo, que os jovens queriam. E a Nintendo, ganharia com os jogos, que já estavam fora do catálogo. Só que havia um problema. Dois, na verdade. Fabricar esses jogos, custava caro. Havia caixa, o berço, e o principal, o cartucho em si. A gente deve lembrar, que as próprias fitas, estavam desaparecendo, em razão desse alto custo. Sendo substituídos por CDs. Que eram infinitamente mais baratos, e tinham muito mais memória. O segundo problema, eram as lojas de usados. Que revendiam jogos, bem mais em conta, que um jogo novo. E você sabe, como que o japonês, conserva seus jogos. Então, não valeria a pena, esse alto custo. Fora as despesas comuns, como distribuição, estoque, pedidos. Tudo isso, para um produto. As fitas de Super Nintendo, que já estavam defasadas, naquela época. E tinha, um novo produto no mercado, o Nintendo 64. Então, era melhor, cancelar tudo isso, né Isui? Claro que não. Existia um fator, determinante, para que tudo isso, se tornasse possível. Esse aparelho aqui, que como eu falei, vendeu 17 milhões de unidades, só aqui no Japão. O segundo console, mais vendido até então. Só perdendo, para o seu antecessor. O Famicom, o Nintendinho daqui. Quer dizer, era um mercado imenso, e já consolidado. E vale lembrar, que era um videogame, ainda bem popular, em 1997. Apesar do Nintendo 64, já estar no mercado. O Super Famicom, Super Nintendo japonês, vendia muito bem. Aliás, vendia mais, que o próprio Nintendo 64, no lançamento. E existia, um último fator, para a Nintendo, aceitar tudo isso. O cartucho, as máquinas, e tudo mais, seria apenas, para o mercado interno japonês. Não seriam, para todos os combines. Apenas, para a rede de lojas, Lawson. Aí você vai me dizer, né? Agora faz sentido, Isui. Só que agora, está na hora, da gente entender, como que funcionava, esse Everdrive oficial. Para operar a máquina, apesar de simples, era necessário algumas informações. Antes de entrar no combine, era preciso ter o código do jogo que você queria. Que estava publicado, em revistas de videogame da época. Com esse código anotado, tem que levar o seu cartucho, SF Memory Cassette. E encaixar na máquina. Um detalhe, é que apesar de caber até 7 jogos, cada jogo tem um tamanho, né? Se o cartucho, não tiver espaço suficiente, não grava o jogo inteiro. Aí você tem que apagar um dos jogos, que está no cartucho. Mas pode ocorrer, e ocorreu muitas vezes, de corromper o arquivo. Tá, aí corrompeu o arquivo do jogo. E como que os japas faziam? Era necessário, enviar o seu cartucho, para a Nintendo. E ainda, enviar junto, o envelope, para devolução. Com o recibo de compra, do jogo, do combine. Comprovando, que aqueles jogos, que estavam no cartucho, foram comprados. E com certeza, muita gente, jogou fora aquele papel. Aí a Nintendo, apagava tudo, e regravava os jogos, e devolvia pelo correio, o cartucho. Esse cartucho, que eu tenho aqui, é da primeira leva. Que foi produzido, em 1997. Eu acho que vocês conseguem, ver aí, 1997, né? Eu digo isso, porque apesar de ser um cartucho, regravável. As versões posteriores, já vinham, com algum jogo gravado. E a imagem do jogo, aparecia na caixa da fita. E posteriormente, até alguns jogos, lançados, com caixa e manual. Só que as fitas, continuavam sem label. Apenas com os espaços, dos adesivos, com os jogos, que estavam gravados lá. Nesse cartucho, que eu tenho aqui, dá para ver, três jogos gravados, e colados, adesivos neles. Mas o cartucho, também vinha, com adesivos, em branco, para você mesmo, escrever, que jogos, estavam gravados lá. Inclusive, os adesivos, aqui, estão intactos. E também, o manual, e todos os papéis, da fita. A Nintendo, lançou, até mesmo, uma revista, com os jogos, que eram incluídos, nesse catálogo, online, de jogos. Os códigos, dos games, novos, e dos antigos, também. Além, de meio, que um mangá, que explicava, passo a passo, como usar o cartucho. Esse flyer, estava nas lojas, e nos combines, por todo o Japão. Para você ver, a imagem, em alta resolução, tanto do cartucho, de Super Nintendo, quanto de Game Boy. Esse serviço, claro, foi encerrado. Mas, eu vou te falar, que demorou um tempinho, até ele acabar de vez. Para você ter uma ideia, era possível gravar os jogos, nesse cartucho, até 2007. Isso mesmo, que você ouviu, 2007. Mas, as reais razões, para esse cartucho, não ter dado certo, eram outras. E, não acho, que foi a Nintendo, que baniu, o serviço, não. Pelo contrário. A Big N, continuou, dando suporte, tanto online, quanto físico. De enviar, as fitas, para manutenção, até mesmo, depois, de terminar, a parceria, com a rede de combines, Lawson. O que, realmente, pesou, foi a baixa procura, pelo serviço, em todo o Japão. E, como, besteira pouca, é bobagem. Aconteceu, algo, que foi, uma derradeira, pá de cal, em tudo isso. Eu, já mencionei, que os jogos usados, de Super Famicom, lotavam as prateleiras, das lojas de usados. A preços, bem menores, que a gravação, do SF Memory Cassette. Pois, bem, aconteceu outra coisa. A rede de lojas, Wonder Goo, que alugava, mangás, CDs, e cartuchos de videogame. E, no final dos anos 90, e início dos anos 2000, Essa rede de lojas, decidiu vender, todo o seu acervo, de jogos de Super Famicom, Mega Drive, Game Boy e Game Gear. E, inundando o país, com fitas baratas. Esse flyer, é de novembro de 2000. E, logo em cima, diz que um novo catálogo, atualizado de jogos, estará disponível nesse mês. Vale lembrar, que 2001, foi o lançamento do Nintendo GameCube. A rede de lojas, Lawson, encerrou o contrato com a Nintendo, em 2002, sobre esse serviço. Mas, com um pequeno detalhe. As máquinas, que ainda estavam nas lojas, ainda operavam e funcionavam. Então, mesmo depois de 2002, se ainda não tivessem tirado aquele gravador de fitas, dava para gravar os seus jogos. Como eu mencionei anteriormente, somente em 2007, a Nintendo encerrou, de fato, o suporte ao SF Memory Cassette. O EverDrive, oficial da Nintendo. E, para não sair do clima da Nintendo, eu fiz o vídeo mais completo, que você vai achar, sobre o Satellaview. Esse acessório de jogo, via satélite, da Nintendo. E, também, um vídeo completasso, de como foi feito o Super Mario World, de Super Nintendo. Lotado de informações, e vídeos de bastidores do jogo.